Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita que eu tenho certeza que você já degustou na casa de algum amigo. A dica de hoje é uma delícia de abacaxi, doce super prático e ideal para reunir a família. Vamos começar? Para a receita de hoje você vai precisar dos seguintes ingredientes. 150 gramas de açúcar, meio abacaxi cortado em cubos, 395 gramas de leite condensado, 300 gramas de leite, 6 ovos e uma xícara de açúcar. Nós vamos começar a receita de hoje colocando 150 gramas de açúcar numa panela para derreter e assim virar um caramelo. Lembrando que deve ser em fogo baixo. Música 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 Feito isso, agora nós vamos colocar por cima os abacaxis picados. Feito isso, agora nós vamos preparar o creme. Para o creme nós vamos colocar numa panela o leite condensado, o leite e as gemas. Lembrando que as gemas devem ser peneiradas. As claras eu já vou separando aqui porque a gente vai usar para decorar. Música 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 As gemas a gente vai só balançar a peneira. Não vai passar uma colher porque eu não quero que a pele passe. E na pele é onde está o cheiro do ovo. Música Agora vamos misturar tudo e mexer em fogo médio até engrossar. Música O creme já está pronto, agora eu vou colocá-lo aqui por cima do abacaxi. Música 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 Como vocês podem ver o merengue ficou super douradinho. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e aproveitem para fazer em casa. Até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto